Dona Helena, o que é que a senhorita está fazendo? Trabalhando, né? Estou trabalhando, estou vendo, estou olhando o celular, sentada aqui no banquinho, na área aqui da fazenda. Mas o que é que a senhora está olhando? Está olhando o celular? E a treceira dos pássaros cantar. E ali está o meu compadre, do lado dela. Esse aí, gente, esse aí é compadre, irmão, é tudo. É a nova ferramenta dela, nova de trabalho. É? Vamos chamar, vamos chamar ela. É, essa agora está virando blogueirinha, né, Dona Helena? Claro, tem que ser, né? Olha, ela ainda subiu. Ah, estou vendo. Tem que modernizar, né? Está certinho, viu? Dona Helena, blogueirinha, gente. É só grudada no celular. E vamos seguir ela, vamos seguir, né? Só grudada no celular, gente. Ela gosta, viu? Ela gosta muito. Ela está ficando super esperta, né, Marcos? Está mais do que eu. Está ficando mais do que eu. Um beijo para vocês, meus amores, e até mais. Ah, pronto. Aí, ó. Esses três são inseparáveis. Olha lá, o que você está fazendo? Não aguento esse. Esse scooby... Não, a Sassá está aqui. A luz e a caramela foram embora. Não, a caramela é a luz. Acho que ela vai comprar as meninas. Está acompanhando. Está bonito, hein? Hã? Está bonito, hein? Sempre foi. Olha lá, ó. Deixou a filha para o lado de fora. Olha como é que ela fica, ó. Esqueceu sua filha, né? Ela estava ali um tempão esperando olhando para você. Judiação. Judiação mesmo. Está vendo? Está vendo? E galera, de novo, Hambúrgico e toda a região. Eu estou aqui para fazer um convite especial para todos vocês. Dia 11 de outubro, véspera de feriado, nós temos um encontro marcado. É no Churrasco e Modão Festival. Vai ser muito bacana, gente. Showzaço. Padre, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.